E olha aí gente, hoje eu vou estrear meu fogareirozinho e me aventurar no mundo da culinária. Nunca fiz macarrão, vou ver como é que fica hoje. Minha esposa tá do outro lado ali me orientando né, então vamos começar com água primeiro. Isso, todo mundo tem que começar aprendendo a ferver a água né Bem? É, começar fervendo a água e tá aí, daqui a pouco eu vou seguindo o passo a passo. Tampa a panela. Aí tampar a panela, já ia deixar aberto. Bora, cola no carudão que vocês vão aprender a fazer macarrão hoje, quem não sabe. A água já está fervendo, vamos colocar aqui o nosso macarrão. Jeitoso do jeito que eu sou. Solzinho. É na água só amorzinho, só põe na água e o restinho aqui da massa. O restinho do macarrão. Me julguem agora os italianos aí, mas a minha esposa sempre coloca e eu vou fazer também ó, fiozinho de azeite na água. E agora vou mexer para acomodar o nosso macarrãozinho aqui para ele cozinhar. Nosso espaguete. Domingo é dia de família, dia de fazer uma macarronada. Acho que eu dei jeito, hein? Vai ficar um macarrão excepcional. Não pode tampar, tá? Senão dá bolha e vaza água. Aí para você ver, já ia tampar o macarrão. Já não ia tampar a água, agora já ia tampar o macarrão. Mas vou aprender, viu? Essa é a nossa linguiça defumada da última defumação. Vou fazer aqui um corte em cubinhos aqui. Olha que linda que ela fica. Gente, vocês não sabem o cheiro que tem isso aqui. E o sabor é sensacional. Vou cortar aqui agora. Vou usar ela junto com a outra que eu fiz agora na churrasqueira. Para fazer o nosso molho para o nosso macarrão. Deixar em pedaço bem grosseiro mesmo. Agora vou reservar aqui. Colocar junto com a outra. Para fazer o nosso molho. E aí? Agora você vai ver se está al dente. Vou pôr o dente. Isso aqui nada? Al dente. Isso está no ponto. Como que eu faço? Pega um. Hum, pegou um penorzinho. Um fiozinho. E aí? Come. Tomei grudentinho ainda. Então espera mais um pouquinho. Então não está bom, né? Eu vou aprendendo. Isso. O celular acabou a bateria bem na hora que a gente estava gravando. Vou cortar a nossa linguiça aqui, ó. Para fazer um molho do nosso macarrão aqui. Juntar com a carota defumada lá. E a gente vai petiscando enquanto não sai a picanha. Olha que coisa linda. Gente, vocês não tem noção do sabor que tem isso aqui. É fantástico. E vamos agora escorrer o nosso macarrão. Olha que maravilha. Nem churrasqueiro, nem cozinheiro. Apenas um pai de família alimentando as suas filhotinhas. Já está escorrendo ali. Vamos fazer nosso molho. Vou colocar aqui um pouco de azeite. E... E vamos dourar o nosso alho aqui, ó. Alho é o único tempero que o cara não gosta. O cara não é meio enjoado. Não gosta de cebola, não gosta de nada. Então... Vamos colocar o nosso alho aqui para... Para dourar. Isso aí. Com o alho doura. Vou colocar aqui agora a linguiça defumada. E vou pôr a tampa. Deixar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou colocar a linguiça aqui que eu fiz na churrasqueira. Eu fiz na churrasqueira. E vou colocar o molho. Aqui tem um meio pote de extrato de 340 gramas aqui, ó. Aproveitar bem o extrato aqui. E... Bora mexer. Vou mexer para não deixar queimar. Meu, coisa linda! Agora vamos acrescentar um pouquinho de água. Pronto. Agora é só... Deixar mexer. Vou colocar um pouquinho de sal. Também, que a esposa está ensinando. Mas esquece de falar que tem que pegar os ingredientes antes. E aí, tá bom? Mais um pouquinho, né? Aí é a gosto. Eu gosto bastante de sal para tomar cerveja depois. Tampar e deixar ferver. Dá uma mexidinha agora. Olha só. Hum! Vai ficar show de bola, hein? É, Masterchef carudão. Ó, camaradão. Já derrubei a tampa do azeite, mas assim mesmo. A molinha está fervendo. Daqui a pouco está pronto. Olha. Sensacional. Estou ficando bom nisso. Olha o cheiro. O aroma muito bom. Ah! Não vejo a hora. Olha. O nosso molho já está pronto. Vou colocar aqui o macarrão. Vou misturar na própria panela. E aí, carudão. E aí, carudão. E aí, carudão. Hum! Será que deu bom? Deu bom. Será que eu acertei? Gente, não é por nada não. Mas eu dou uma sorte nessas coisas que eu vou fazer. Também que a estrutura aqui do lado fica fácil, né? Parece uma delícia. Hum! Criançada. Até os cachorros do vizinho está latindo. Ana Maria. Agora eu vou colocar a nossa travessa aqui para servir para a criançada. Junto com uma belíssima picanha. Se eu não fizer... Põe mais para cima aí. Não precisa ficar por cima. E... Ai, deu bom. Deu bom. Um pedacinho que caiu com. Hum! É. Não ficou muito, né? Apresentável. Não amassa. Quer ajeitar ele? Hum! Melhor não. Melhor você ajeitar, vai. Gente, valeu. Vou ficar bom nisso ainda. Prova. Hum! Tô provando a linguiçinha. Hum! Tá limpinho aqui, viu? Acabei de passar o pano com óculos. Hum! Bom demais. Primeiro o macarrão. Vou provar a ver como é que ficou, né? Hum! Gente! Tomei gosto pela coisa. O negócio ficou bom pra caramba. Puxa vida! Bom demais! Hum! 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 É o melhor estilo Garfield. Hum! Bom demais! Hum! 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 sorte de novo.